13 horas e 26 minutos, estamos de volta. Essa criança, como é que essa criança, com o relato dessa criança... Excelência, eu sei, acredito no trabalho do juiz da Vara da Infância, brilhante juiz da comarca aqui de São José dos Campos da Infância, das Juventudes, vai tratar com carinho esse caso. Ele tem experiência nisso. Se eu pudesse, Excelência, eu levaria essa garotinha de 9 anos para morar na minha casa. O que eu vi lá, daria todo o carinho e o amor que essa criança necessita. Bom, nós vamos falar aqui sobre esse caso com a psicóloga Sibeli Aydar, que está aqui com a gente. Doutora Sibeli, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui. Obrigada. A senhora acompanhou esse caso, viu a dificuldade dessa criança. E como é que fica o psicológico dessa criança numa situação dessa, doutora? É muito tocado, né? Por tanto abuso. Ela é uma criança que não tem uma estrutura para enfrentar tudo isso. Então ela lida do modo infantil, com as fantasias. Então ela não consegue vencer racionalmente. Essa maior, que até comoveu muito o senhor, ela pelo menos verbaliza o que ela está sentindo. O pior são as menores que vão interpretar isso do modo mais instintivo. E aí o efeito, a gente não tem nem noção qual o tamanho que vai ser. As menores acabam não entendendo o que está acontecendo, né? Não entendem racionalmente, mas emocionalmente são tocados. Aquilo fica gravado no subconsciente, que pode refletir no futuro, doutora? Exatamente. E de um modo indiscriminado, né? Ela não consegue perceber, é inconsciente. E aí vai afetar, inclusive, o papel como pai e como mãe quando crescer. Então vai ser uma mãe e um pai, provavelmente, com dificuldades, porque faltou esse papel na vida deles. Eu quero ouvir a mãe, diante dessa situação, a mãe trata disso com a maior naturalidade, né? E a gente, o nosso papel aqui é ouvir os dois lados. E essa história de que o jornalista, o apresentador não pode se envolver com essa situação, é uma mentira. Qual o mané que disse isso, hein? Aqui não. Nós temos sentimento. E a gente trabalha aqui, age com a razão e com o coração. Quero ouvir o que essa mãe tem a dizer a respeito disso. Pode colocar. Era por volta de umas 10, 11 horas. É? E deixou as crianças aí? É, eu deixei eles aqui um pouquinho, porque meu cunhado estava na esquina. Eu pedi para ele vir cuidar das crianças para mim. Ele falou, tudo bem, eu vou. Para mim, meu cunhado estava aqui, entendeu? Eu não sabia que eles iam estar sozinhos. E aí a senhora, se soubesse, não deixaria? É, se soubesse, não deixaria. Eu tinha esperado meu esposo chegar, poder ficar com eles. Então, você entendeu? Isso foi só hoje que aconteceu? Foi hoje só. Qual é o nome da senhora? Beatriz. Quantos anos, Ana Beatriz? Tenho 23. A senhora só tem os quatro filhos? Só, graças a Deus. Todos os filhos são do atual esposo da senhora, não? Não, só mais velho que não. Só mais velho que não. Só mais velho que não. E ela vê o pai, não? Não, o pai dela é drogado, então eu não deixo ela ver, não. Ele é usuário? É. Ele mora na rua e eu proibi. Ele não tem casa? Porque eu sabe até então, não. A doutora Carla, que é a delegada da Delegacia da Mulher, hoje eu estive lá, conversei com ela, daqui a pouco ela vai falar com a gente aqui, vai designar uma equipe para encontrar o pai dessa menina. Se precisar, doutora, nós vamos fazer o encontro do pai com a garota, porque o sonho dela pediu aqui e nós vamos realizar com a autorização da senhora e do juiz. Pelo menos ela falou, eu gostaria pelo menos de ver o meu pai. E isso eu acho que a gente consegue aqui. Doutora, como é que fica agora essa situação para essa mais velha? Ela, para se recuperar disso, desse trauma, né? Que fica registrado no subconsciente. Sem dúvida. Seria fundamental uma terapia, uma psicoterapia para ela, né? Para que ela possa ressignificar tudo o que ela viveu, né? Poder compreender, obviamente, com a capacidade infantil ainda dela. Porque nota que ela fala como se fosse uma adulta, né? E ela precisa resgatar a infância dela, resgatar a inocência que ela perdeu nessa atividade doméstica, né? Até porque ela está sendo tratada, ou estava até ontem, tratada como adulta. Ela cozinhava, era obrigada a arrumar a casa, cuidar da casa e cuidar dos irmãos. Para se ter uma ideia, nós presenciamos lá, juntamente com a Cabo Ferreschi e o Amaro, que vai falar com a gente agora aqui da Polícia Militar. A criança estava chorando, o menorzinho, ela colocou uma bala na boca. A inocência dessa criança. Doutora, eu gostaria de falar mais com a senhora, mas o nosso tempo aqui é curto. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada. Doutora Sibeli Aydar, trazendo aqui essas informações, falando da questão psicológica dessa criança. Nós estamos aqui para isso. Se precisar aí, viu, doutora Carla, doutor Marcos, de um auxílio, a gente fala com a doutora Sibeli para conversar, para, sabe, ajudar. Nós estamos aqui para ser solidários, nós estamos aqui para ajudar, né? E quem comandou essa ação foi a Cabo PM Ferreschi, juntamente com o soldado Amaral. O soldado Amaral falou muito rápido, também se emocionou lá no local. Põe o Amaral para falar com a gente aí. Com a solicitação 90. Que as crianças estavam abandonadas? É, que na residência tinha quatro crianças que encontravam-se abandonadas pelo local. Aí chegou aí e as crianças estavam realmente? Constatou. Vocês vão apresentar agora ao Conselho Tutelar? Sim. O Conselho Tutelar esteve lá. A dona Sônia, né, do Conselho Tutelar esteve lá e a gente acompanhou todo o trâmite. Essas crianças foram levadas para um abrigo, né? E depois o juiz, o doutor Marcos, vai saber o que vai fazer disso. E ele sabe muito bem lidar com essa situação. Mas a doutora Carla que falou com a gente. Daqui a pouco a doutora Carla explica que eu quero saber o que vai acontecer com essa senhora que disse ser mãe dessas crianças. E pelo que eu ouvi, criança não mente. Dizendo, ela não gosta de mim. Ela gosta mais dos meus irmãos do que de mim. Nós temos amor aqui para te dar, se você quiser. E se a justiça autorizar. Tá bom? Eu vou para o intervalo e volto daqui a pouco. Quero falar com a doutora Carla, que é a responsável pela delegacia da mulher. Porque essa mulher que falou com a gente aí, que diz mãe, ser mãe das crianças, foi presa ontem. Já está na cadeia feminina, aguardando a decisão do juiz. Vou para o intervalo, volto já. E aí Música Música